Você na multidão Trouxe uma orelha em volta, num pano vermelho É a prova, meu amor, espera sem uma orelha Tô correndo, vou agora, resgatar o meu amor No asfalto quente do aeroporto, como uma miragem É a alma quem castiga o corpo, esta é a mensagem Na paisagem distorcida, pelos aviões que sobem Você voltou pra me ajudar, e eu fico mais feliz Mas ainda não estamos salvos, o ar está pesado Não é só cicatriz que identifica o ser amado Temos que ter ideias juntos Temos que achar uma maneira É que agora estás no vento, uma chuva sem vento A meia hora ventava, vamos fugir pra dentro A meia hora ventava, e tínhamos coragem Eu já tô cansado de não gostar de mim